Olá galera, estamos aqui de volta para mais uma revisão, dessa vez estou trazendo ela, a queridinha, a queridinha, que eu gostei demais, que é a Kate Bishop. Lógico que assim, a série do Gavião Arqueiro deixou um pouquinho a desejar, sabe, acho que eu esperava um pouquinho mais, mas a boneca está muito bonita, está linda. Eu demorei para conseguir dentro do meu teto de valores, consegui essa daqui, achei ela na OLX, fica completinha, legal, completa sim, já vem quase nada de acessórios com ela. Além do arco, né, que está nas suas mãos, ela vem com mais um par de mãos, né, e só isso. É uma pena, poderia vir com uma flecha solta, né, mesmo que ela não se encaixe na aljava, mas pelo menos com uma flechinha solta para você poder fazer uma pose, né. Mas não veio, infelizmente, veio só com esse parzinho de mãos. E vamos então dar uma olhada, conferir a nossa Kate. Então está aqui, como eu falei do arco, é um arco bem genérico, tá, ele tem uns detalhes diferentes dos que já saíram, né, ele tem essas partes pintadas aqui. E está bem bonito, está bem legal, né, é bem simples. E a boneca, ela vem com essa aljava presa nela, né, dá para você até tentar retirar, mas eu não acho necessidade, né, sei lá, acho que poderiam ter feito algo um pouquinho melhor, mas tá bom. Então, deixa eu dar uma olhada, vou passar. A boneca é bonita, a escultura é muito bem feita. O coturno dela, cara, é muito legal, ele é daqueles que fecha com zíper. Fica muito bem feita, está bem detalhada. Já é o corpo mais novo, né, você vê que ele não tem pinos, né, tem uma articulação dupla. Ela está muito legal, eu achei legal esse detalhe aqui do compartimento de pontas de flecha. Ficou muito legal, destacaram duas aqui, né, pintadas diferentes e tem o desenho dela, são diferentes. Não dá para ver. São diferentes os desenhos. Ficou muito legal, ela está muito bonita, o rosto dela lembra bastante a atriz. Ficou muito legal, eu gostei. Ela tem os olhos azuis. Tá vendo? Muito bom. O cabelinho também está bem legal, bem feito. Esse rabo de cavalo ficou muito legal. Muito bonita. Gostei bastante. Bom, em matéria de articulação, ela tem a cabeça, tá? Mexe bem. Ela tem aquele esquema de pino com a baldeante na ponta, então você consegue rover ela muito. Ela não olha tanto para cima. Por conta do cabelo. Mas para baixo, ó. Fica bem legal. Mexe bastante. Gostei disso. Aqui nos ombros, ela abre bem, abre até um pouco mais do que o normal. Ela tem a articulação borboleta aqui, que também mexe muito bastante. Muito boa. Tem um giro no cotovelo, tem um giro no cotovelo, desculpa, tem um giro aqui em cima do píceps, né? Aí o cotovelo é duplo. Vai ter articulação aqui e a manheca dela para você mexer, né? Aí ela tem com essa mãozinha mais fechada. Seria uma pose de copinho, né? Mas você abre aqui para poder encaixar o arco. E aquelas outras duas seriam para você poder simular ela segurando a flecha. Aí ela tem a articulação aqui embaixo do tórax. Se mexe bastante. Não tem cintura. A perna dela vai mais ou menos para frente. Nada para trás. Tem esse corte aqui que eu não gosto, mas vem, né? O joelho duplo. Ela não tem giro aqui na bota. Mas o retorno do joelho tem aquela articulação que a gente já conhece. E como eu falei de preço, né? Eu consegui pegar num preço bom, mas quem assistiu o vídeo de carteira blindada do Autobotil viu que ele pegou numa promoção muito boa. Infelizmente, esses personagens de série parecem que lá nos Estados Unidos estão encalhando. Estão sendo vendidos a baixíssimos preços. Só que infelizmente aqui a gente ainda continua com os preços lá em cima, né? Dependido do imposto que a gente tem que pagar aqui. Bom, ela é de altura. Ela tem aproximadamente... 15,5 cm. Tá? É uma boneca muito legal, muito bonita. Eu gostei demais. Tá? Volto a frisar. A série faltou alguma coisinha ali para ser perfeita. Mas é uma série boa. E os brinquedos são mais legais ainda. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais essa revisão. Voltem sempre aí no canal. Lembrando que colecionar é cultura. Nunca deixe praticar o colecionismo. Beleza? Um abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?